Eu acho que eu tô vendo a Cris ali hein Tá não Aqui Nossa, errei Nossa Acertei Morreu Cris? A gente se matou Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, tá trazendo mais um vídeo no canal E hoje galera, estou aqui junto com a Cris Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje eu e a Cris vamos fazer um duelo aqui de xerifes e cowboys no Velho Oeste, né Cris? Isso mesmo Você está pronta Cris? Sim, bora lá Bora então Cris, eu espero estar no mesmo time que você, vamos ver né? Sim, vamos ver Vamos ver Não Não? Não Ah, Cris, eu tô no time dos cowboys e você tá no time dos xerifes Isso Então se prepara hein Cris Ei cowboy, cadê você? Tô aqui ó Ah, eu achei que era a Cris ali, mas não era Ei cowboy, vou atrás de você, te capturar Como assim Cris? Pegar a minha recompensa Ah não, aqui não Aqui ó, tem um aqui embaixo É a Cris, será? A Cris! Ah! Não, Tex Ô Cris, você tropeçou aí Cris É brincadeira Ah não, agora eu vou atrás desse carinha Aqui Nossa, acertei mais um Ali um Não, nossa, tá desviando muito E tem alguém em cima do telhado ali ó Nossa, errei Vamos lá, vamos lá Aqui Cris Os teus comparsas estão atrás de mim aqui, Cris Uh, errei Tá certo? Acertei Acertei Não, não Ah Ah Ah, me pegaram Morreu, Cris? Aham Deixa eu ver, ó A partida tá empatada agora Na verdade agora o meu time tá com um tiro a mais Com uma kill a mais Por quê? Eu só matei um Só um, Cris? Como assim? Mas eu dei um tiro ali Vai ver que foi a kill pra outra pessoa É Se você atirar num player que acabou de morrer A tua mira fica vermelha como se... Não! Ah, eu morri Ah, era eu pra pegar o Tex Ah Você tava tentando me matar, Cris? Eu tava Caiu bem na minha frente aqui Como assim? Tá, tá Ó a Cris aqui Ah, não A Cris chegou eliminando todo mundo ali Ah, não Não acredito Como que você tá indo, Cris? Nossa Até agora eu só matei dois Sério? Ih, aqui Eu tenho inimigo aqui Acertei Aqui Nossa Olha quem que me matou, galera Ah, de longe ainda Foi muito longe Nossa, Cris Como que você fez isso? Ali ela Ali ela Tá viva ainda Nossa, de novo Cris Nossa, já fui pra cinco, galera Você... Aqui Não Eu estou me recuperando A Cris me matou duas vezes em seguida, galera Ó, o time da Cris até passou o nosso ali por causa das kills dela, né? Ajudou, né? Ó, vamos lá Hey, cadê você? Aqui, Cris aqui, ó Aqui, ó Matei um Ah, não Vocês estavam ouvindo, não Foi você que eu matei, Cris? Não tem isso Aham Matei três, Cris Brincadeira, hein? Limpei o time ali, ó Mas morri por um amigão que estava meio longe, ó Beleza Agora eu quero saber cadê a xerife Cris Ô, tá difícil teu amiguinho aqui, hein? Tá difícil de matar ele, Cris? Mas consegui, mas consegui Ó, tem um amigão aqui que eu vou pegar De surpresa Errei Acertei Ah, Cris Ai, eu ia pelas costas, não sei Que estrategista, Cris, galera Ai, ai, gente A partida tá muito disputada Nossa Nossa Meu time perdeu Ganhamos Ganhamos Ah, não acredito Cris, agora nós estamos aqui no mapa Mojave E eu tô no time Dos cowboys E eu tô Dos xerife Sério? Sim Eu quero jogar no time da Cris Porque ela tá muito Boa de mim Nossa, acertei Nossa, quem me matou? Rei Vamos lá Rei Ah, não Me mataram Morreu, Cris? Sim Ó, meu time tá ganhando aqui, hein? Calma lá Vamos reverter a situação Tá 5x2 Nossa, tem muita gente ali, ó Na ponte Beleza Vamos lá Vamos achar esses carinhas Quem que tá ali na casinha? É a Cris? Uh, acertei Ah, não Vem na hora que eu fui te acertar Eu tava só esperando você aparecer na porta, Cris Eu vi você Eu não acredito Ó Eu acho que vai ter alguém aqui, ó Não tem ninguém Ah, não O time deles deve tá lá do outro lado já Uh Nem clicou, hein, amigão? Cadê você, Tex Boy? Cadê a Cris? Cris, você tem que ajudar teu time aí, hein? Ah, não Eu morri de novo Eu vi a Cris caindo Teu time só tem 2 kills Matei um Nossa Ó Tá tendo uma batalha aqui Bora lá, bora lá Uh, matei Bora lá, xerifez Ah, não Matou de novo Tá difícil, Cris? Nossa Essa partida tá difícil pra vocês, hein? Sim Sempre a mesma pessoa tá me matando Quem caiu ali embaixo? Não era a Cris, não, né? Nossa Não Eu tô ruim de mira, galera Acertei Ah, até que enfim A Cris matou alguém? Sim Você é que mais matou do teu time, Cris? Ele tá na estratégia em cima da escada ali, escondidinho Oh 6 kills em sequência, Cris Morri Sério? Aham Não, eu não morri, não Ah, não pegaram Meu boneco deu um pulo aqui, ó Não De comemoração Aê 7 kills Nossa Vamos lá Pera aí Eu vou na estratégia Não quero ficar morrendo É, Cris Joga na estratégia aí, beleza? Eu acho que eu tô vendo a Cris ali, hein? Tá, não Aqui Nossa, errei Nossa Acertei Morreu, Cris? Ah A gente se matou Foi um encontro nada romântico, hein, Cris? Nada romântico isso, hein? É brincadeira O que eu fiz pra Cris, galera? Pra ela fazer isso comigo Ó Eu tô em primeiro no meu time E a Cris tá em primeiro no time dela Cadê? Aqui Nossa, morreu Ah, sim Tinha um amigão escondido Ah, tem de frente com a pessoa Aqui, ó Não Aqui, aqui Aqui embaixo Eu vou atrás dele Nossa Errei Errei Essa partida Tá difícil Vocês tão ganhando de lavada Acertei Aê, acabou Nossa, ganhando de lavada Vamos lá Quero saber quem é o gatilho mais rápido do Velho Oeste nessa partida, hein? Bora lá Eu sou xerife Nossa Eu nem nasci e já tomei uma bala aqui Eu sou dos cowboys, Cris Sério? Aham Vamos lá Vamos sair, vamos sair, cowboys Ah, me mataram Nossa, de longe Me joguei dentro do rio Não acredito Os cowboys não sabem nadar, Cris Nossa Ó Tá Aqui Tem alguém lá em cima do prédio Já caiu, hein? Nossa, eles vão me acertar Eles vão me acertar, galera Nossa, eu tava de frente com o cowboy E eu não consegui matar ele, gente Como pode? Morri O rapaz do pinguim aqui me matou duas vezes já Sério? Aham A partida tá muito equilibrada agora, Cris Que bom, né? Tá bem equilibrada agora a partida aqui, ó Ah, até que enfim Te peguei Ó, tem um inimigo aqui, ó Ele sabe que eu tô ouvindo Acertei Nossa Matei e morri ele Eu tenho que nascer Eu tenho que nascer num lugar estratégico, eu acho Me pegaram Você tá viva, Cris? Agora sim Agora sim Agora você renasceu Até agora eu só consegui pegar um Nossa Tá muito difícil É, nessa aqui Minha mira não tá muito boa também, não Nossa Deixa eu achar um lugar bom aqui Estratégico Pra pegar teu time Acertei Ah, eu tô entre dois fogos Aqui, Cris Acertei Ah, não Tex Que isso A Cris tava ali bem tranquila Não, não, não Quase me joguei na água Eu tava pegando seu parceiro É, eu percebi Acertei Ó, tem aqui, ó Ah, seu Tex Acertei mais um Nossa, agora a mira ficou boa, hein Calibrou aí Calibrou a mira Agora eu vou vir aqui, ó Porque eles estão num lugar muito bom Ah, já tá morto Socorro Ah, não Quando eu consegui chegar aqui no No lado dos xerifes Eu morri Até agora eu só peguei três Três E eu matei cinco Nossa, que bala que eu levei Já morri Sério? Aham E a partida tá bem equilibrada, Cris Faz o possível pro teu time ganhar Porque eu Nossa, Cris Ah, você também me matou A gente se matou Eu não acredito Eu não acredito também Eu acho que vai acabar, hein Falta uma kill só Falta uma kill Aê Ah, perdemos Os cowboys ganharam Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, beleza? Se vocês gostaram Não esqueçam de deixar o seu joinha Né, Cris? Isso mesmo, pessoal Compartilha aí com seus amigos Nas redes sociais E até o próximo vídeo Valeu, galera Tchau, tchau Tchau, galerinha